Mansoor, aí eu vou colocar na internet Um episódio só com você dirigindo Que graça E o Kai diminui, diminui Cai, para com isso Concentra no direção Concentra, aham Minha vida está em suas mãos, Mansoor A minha vida depende de você Entrevistando Fernanda Mansoor Para, Caio Fernanda Mansoor Diz para nós Sua frase predileta Qual sua frase predileta? Eu vou bater em você, Caio Eu vou bater em você, Caio Nossa, boa, boa Mansoor, agora diz para nós Como você lida com a sua carreira de nutricionista Com a sua vida particular Com seus amigos, com suas amigas A noite mineira Abra o seu coração Estamos aqui na Marginal Dinheiros de Minas Gerais Só falta o Rio Poluído aqui do lado Você sabe o que eu estou filmando Muito bem, atenção Volante 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 É aqui É aqui Estamos em Pampúria E você sabe onde eu posso comprar uma camisa do Cruzeiro? Sabe? Que é onde? Feito do Diamond Ah é? Legal Você tem a sua? Não Mas a última roupa da coleção de verão Não sei se tem Oi gente, eu sou a Natália Se homem fosse dinheiro, o Brasil estava pedindo sua mãe O louro me deixou Agora só vem esse mundo rodeio Que eu faço de aula Se voa Aê, Mari Come também, tá muito bem Você vai virar uma petarinha aqui Swerve Muito bom Esperamos Diferente Sim Será que é bonito? Sim Tiamo Ó Tchau Quere Quero 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 Ah, vamos vocês três aí, pô. Ficou de pé dançando aí com ele. Ah, é bom, Caio. O Miguel, você tá caindo? Oi? Entendi. A outra é... Um, dois, três. Uma vez, uma vez. Ah, é. Mostra o copo. Cadê o copo? Mostra o copo. Tem mais aí, Caio. Não, só o restinho, Caio. Aê! Como é que eu paro? Como é que eu gosto? Tchau. Tchau, até amanhã, gente. Tem três copos e uma latinha na sua frente. Explica aí como é que funciona o seu esquema de bebidas. Se funciona assim. Mistura na outra, mistura no outro. Jega o calundinho. Sim, joga no prato. Joga a... Vai pro YouTube. Vai pro YouTube. Vai, Mansur, cadê a sua bebida? Acabou. Acabou por hoje? Qual é o seu primo? Mansur lá, Ricardinho. Não, Martinho. Prima pobre. O primo pobre dela. Carol, cadê a sua cerveja? Tá chegando. Tá chegando? Tá chegando, né? Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando, né? Vamos comer mais. Perdeu. Azul do meu c***. Me amado. Tá vendo? Eu vou chegar lá embaixo, éedia. Boa noite, tipoitä. Estou aqui. É a bicha do Rogério Citta. Alemão. Aplausos Amor, dou a vida por você Senhor, farei isso para sempre Te amar eternamente Nada pode me deter Olhe, 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 olhe Amor, dou a vida por você Amor, dou a vida Amor, dou a vida O que é isso? O que é isso? Deixa eu filmar o C Abre aí Abre aí Acorda aí Acorda aí Passa pra cá Passa aí Zerou Abre aí 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 Abre aí